Foi graças a essas imagens registradas na agência da Caixa Econômica de Piripiri que Eduardo Pereira, de 25 anos, foi preso na cidade de Parnaíba. Ele agia em vários municípios, arrombando carros e furtando pertences das vítimas, principalmente cartões bancários, realizando saques. O fato é que aqui em Piripiri, num espaço de mais ou menos 10 dias, foram 4 ou 5 ocorrências desse mesmo tipo. Veículos estacionados no centro da cidade, tinham os vidros quebrados e eram subtraídos objetos do seu interior. Nós já estávamos inteligentes tentando identificar esses indivíduos, solicitamos as filmagens da Caixa Econômica Federal, haja vista que um dos furtos, os indivíduos pegaram o cartão e foram imediatamente na Caixa Econômica fazer os saques na conta da vítima e passamos a compartilhar essas informações. Descobrimos que em Parnaíba foi detido justamente o indivíduo que praticava o delito aqui, na cidade de Piripiri, também lá praticando arrombamentos em veículos, foi preso pela equipe da civil já dentro da agência bancária, com quase 5 mil reais em dinheiro e quase uma dezena de cartões bancários. A polícia acredita que Eduardo tenha uma técnica especial no momento de quebrar o vidro dos veículos. Ele se encontra preso em Parnaíba, mas os policiais ainda estão à procura de duas mulheres que foram vistas com ele em registros e imagens dentro da agência da Caixa Econômica de Piripiri. As duas mulheres talvez funcionassem como olheiras, ficassem observando nas esquinas a aproximação de alguém para possibilitar com que ele praticasse o delito de forma mais rápida, mais célebre, mais despreocupada. Se alguém reconhecer essas mulheres, entrar em contato com a polícia civil de Piripiri ou de Parnaíba. A informação pode ser mantida em sigilo, nós não divulgaremos a fonte, o que nós necessitamos é da informação. Como até o momento elas não foram identificadas, as únicas fotografias que as duas equipes, tanto daqui como de Parnaíba, têm são as fotografias que nós aqui da civil de Piripiri requisitamos a Caixa Econômica daqui. Nós já compartilhamos e solicitamos também o apoio da população na identificação dessas mulheres fatalmente com autoras ou partícipes desses furtos todos ocorrentes na região.